A Top Music Angola apresenta Tornê Nova Geração Bike Sony Tel Vem da sessão de autógrafos show Masaftapari Kwanza Norte, dia 9 de abril, no Cine Andalatando Malanche, dia 10 de abril, no Hotel Palanca Mais informações, 923-69-89-43 923-43-53-17 924-32-71-01 Produção, DJ Zaza e Rede K. Inventos Patrocinadores oficiais, Thomas Dobor e Kesson Nitel